E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio da websérie Morar Bem. O tema de hoje é para marinheiros de primeira viagem que estão prestes a embarcar no dia a dia de um condomínio fechado. E eu, como boa vizinha que sou, estarei aqui para te guiar e fazer com que seus dias sejam melhores ainda. Partiu? Dica 1. Seja respeitoso. Respeite seus vizinhos e a propriedade deles. Não jogue lixo em áreas comuns. Não pare o carro em áreas que não são designadas para isso. E controle o limite de barulho. Afinal, não fazemos com os outros aquilo que não queremos que façam com a gente, não é? Dica 2. Comunique-se. Tá com algum problema aí com algum vizinho? Converse diretamente com ele, de forma amigável, respeitosa. Evite ser confrontador ou agressivo. A calma nessa hora é uma grande aliada. Dica 3. Participe das reuniões de condomínio. Essa é uma oportunidade de você discutir e opinar sobre questões importantes em relação ao gerenciamento e manutenção do prédio. Além disso, você interage mais com a comunidade e fica por dentro do que está acontecendo. Dica 4. Ajude a manter a segurança do seu condomínio. Faça a sua parte, feche portas e janelas, relate toda vez que notar algo estranho acontecendo. Isso mostra que você se importa com todos. Dica 5. Respeite as regras. Todo condomínio tem que ter regras claras que permitam uma boa convivência em grupo. Isso inclui normas para o uso dos espaços comuns, limite de barulho, horário para mudanças, dentre outros. O morador tem que estar ciente dessas regras e respeitá-la para assim ter uma convivência harmoniosa com seus vizinhos. Gostou dessas dicas? Então curte esse episódio, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e segue com a gente nessa jornada. Até o próximo!